O que tem a ver isso com isso? Durante o dia, Antônio é assim. Um homem compenetrado, fica a maior parte de seu tempo em frente a um computador e sozinho em uma sala. Trabalha há 10 anos no setor administrativo de uma empresa. Mas afinal, o que faz de Antônio um homem diferente dos outros? Antônio, conhecido como Toninho, é um apaixonado por música. A mesma sempre esteve presente em sua vida e é claro, independentemente de sua profissão, a música é a sua paixão. Pois é, quem viu aquele homem todo engomadinho no trabalho, não imagina então como ele está agora. Lá é Antônio, aqui é Toninho. Vamos conhecer agora um pouquinho dessa vida musical, dessa pessoa que tem uma jornada dupla, que além de administrador, também é música. Vamos conhecer então um pouquinho dessa história, um pouquinho dessa trajetória, um pouquinho dessa paixão pela música. A gente percebe que o senhor fala com muito entusiasmo quando fala de música. Emoção, né? Mas quando eu me lembro como pessoa, já ouvia música, né? E na minha casa tinha música, meu pai tocava instrumento e era o cara que gostava muito de comprar discos, né? Que teve, comprava discos de todos os lugares, né? Eu tenho um primo que ele viaja pelo mundo, que ele é da marinha mercante, e aí ele trazia discos assim para o meu pai, depois ele começou a trazer para mim também. Então, música em casa foi, era comum, né? E me pegou, acho que eu nasci curtindo música. Não basta gostar, é necessário se dedicar. E para isso, Toninho construiu em sua casa um estúdio. E é claro, esse é o cômodo mais frequentado por ele. Porque música, na verdade, ele deveria ser, até era no tempo que eu estudava matéria, sabe, da grade escolar. Porque é uma linguagem universal, uma coisa tão importante, está na nossa vida, tão presente na nossa vida. Eu acredito que deveria ser obrigatório mesmo estar no currículo escolar, para todo mundo ter uma formação, pelo menos básica, como é, como funciona na Europa, né? Um dos instrumentos favoritos desse músico é a gaita. O mesmo lembra, como se fosse ontem, como foi aprender a tocar. Quando eu era adolescente, ainda, mais ou menos 17, 18 anos, eu estava brincando. A gaita, eu conheci esse instrumento através de um amigo chamado Anjinho. Ele tocava lindamente gaita. E eu ficava ali parado, vendo ele cantar, tocar. Mas uma vez eu estava num campeonato, isso era no Rio de Janeiro, na verdade não era no Rio, era uma cidadezinha interior chamada Saquarema, onde nos anos 70, anos 80, 70 não, 80, anos 80 tinha a Via Lé, a campeonato de surf. E um dia eu estou lá, e entre o intervalo de uma bateria e outra, soltaram um som. Daqui a pouco era uma rádio que tinha lá, chamada Fluminense FM. Soltou um som, que aquele som mudou a minha vida. Uma música não tem nada a ver com o que a gente toca, que é uma música de super tramp, é uma música chamada Take The Long Way Home. Mas com uma gaita, assim, e ouvindo aquele visual, pôr de sol, aquilo ali, sabe? A música, a graça da gaita, ela perna a cabeça, eu falei, não, vou aprender esse instrumento. Aí comecei a brincar mais, a pegar e tentar fazer as coisas, autodidata. A música é coisa séria. Toninho ficou dois anos em um internato aprendendo música quando criança. O contato com a banda surgiu ainda em sua infância. E até que eu estava brincando numa calçada, e um cara passou, depois passou de novo, depois voltou de novo. Eu falei, cara, tu quer tocar com a gente, fazer um som com a gente, numa banda? Até que ele me levou um dia para fazer um som, e daí eu comecei a tocar em banda. Daí comecei a aprender como que toca a harmônica, através de ajuda de outros gaitistas. E foi bem legal. Assim foi que foi introduzido a tocar em bandas, né? Depois desse episódio, Toninho se distanciou de bandas, e até mesmo da harmônica. Vindo para Vilhena, o desejo ressurgiu. Afinal, ficar longe daquilo que gosta é difícil. Tive a sorte de encontrar o João, assim como encontro outros músicos aqui, faço brincadeira. Mas com ele, a nossa brincadeira foi um pouquinho além. A gente fez um... logo, logo, a gente se conheceu, a gente montou um projeto lá na praça, e foi bem bacana. E depois ele já me chamou para um casamento e tal, tocar num casamento. Esse casamento já surgiu, essa banda, né? E essa banda é um projeto legal. É a Loop Set. Ela tem três projetos dentro dela. O projeto Eventos, que é para casamento, aniversário, formatura, essas coisas. E tem um projeto Show, que é a banda mais completa, com som mais encorpado, que daí a gente envolve diversos estilos musicais. E tem uma veia rock muito forte nessa banda, né? E nessa banda eu tenho como parceiro o Joan, que é guitarrista. Tem o Israel, excelente vocalista, que tem uma benção ter encontrado esse cara. E temos o Rafael, que dispensa comentários da orquestra lá. Cara, muito bom filho do maestro, né? É maestro também, ele ajuda num projeto da orquestra daqui de Vilhena. Que é uma benção para a nossa cidade, essa orquestra. E também o Rodrigo, que é um cara legal pra caramba. Ele não está aqui, agora viajou, né? Mas é um cara bacana que está com a gente também. Nós somos, então, cinco componentes nessa banda. A banda Loop Set foi um presente que Toninho recebeu na sua vida. O loop, algum tempo atrás nós tínhamos um ditado que dizia assim, vou dar um loop, vou dar uma volta, vou dar, né? Que é uma volta, um círculo e tal. O loop tem esse significado. É um significado de a gente garimpar músicas, dar um giro e garimpar músicas boas, que está dentro do nosso estilo, do que a gente gosta, do que eu gosto, do que o Jonathan gosta, do que o Israel gosta, do que o Rafael gosta, o Rodrigo também. Então, fica o gosto misturado ali. Então, a gente faz aquele loop mesmo, pescando. E sete, porque nós começamos inicialmente com sete membros. Nós tínhamos um pianista e tal. E depois, também o sete, na Bíblia, no judaísmo, é o número perfeito, é o número da perfeição. Então, é um giro perfeito. Loop Set é um giro perfeito. Essa é a ideia. Então, não se engane quando você vê um homem assim. Ele pode te surpreender. É um giro perfeito. Proviso.